Eu vi o Senhor. Seja bem-vindo ao nosso programa Minuto Família. Estamos vivendo a grande oitava da Páscoa, festa da ressurreição de Jesus. Maria Madalena, hoje no Evangelho, chora, porque não tinha encontrado ainda com Jesus ressuscitado. Mas Jesus estava de pé atrás dela e ela não o reconheceu. As situações de morte em nossa vida nos fazem não reconhecer Jesus, que todo o tempo está do nosso lado, nunca nos abandona. É preciso superar a morte para chegar à vida. Dentro da nossa casa, vemos mais sinais de morte e negativismo do que a vida, muitas vezes. Assim, os nossos olhos ficarão cegos, a graça de Deus. Quanto mais presos na morte ficarmos, mais dificuldade de enxergar a vida e Jesus teremos. Cristo superou a morte, ressuscitou. Não reconhecer Jesus pode nos levar ao desespero. Como Maria Madalena, hoje, na escuridão, na treva, chorando porque não havia reconhecido e encontrado Jesus. A vida de treva pode nos levar ao desespero e ao choro profundo. A alegria, a ressurreição, o encontro com o Mestre nos leva à calma, à paz e à tranquilidade. Como Maria Madalena, precisamos proclamar a todos, eu vi o Senhor. Na palavra, na Eucaristia, no irmão, nos sonhos novos, nos projetos novos, eu vi o Senhor. Se abra, abra o seu coração para ver Jesus ressuscitado em tantas realidades da sua vida. E nesse dia, reze e reflita com a sua família. Na sua casa, você tem buscado coisas que te levam à vida ou à morte? Você tem desesperado diante das situações? Reflita isso na sua família, para que possamos viver uma boa e santa Páscoa. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.